Para vocês entenderem um pouco da questão da geopolítica da energia no mundo, procuram mostrar como é que é a distribuição das várias contribuições dos segmentos que supram de energia o sistema mundial e mostra aquela curva vertical, mostra exatamente a situação que nós estamos hoje. E que o dado importante é a gente assinalar a participação da área de óleo e gás, que representa algo como quase que 60% do total que o mundo consome de energia hoje. E quando você olha para o horizonte 30, 40 anos na frente, você vê uma mudança, mas que a parte de óleo e gás continua sendo determinante no que diz respeito ao suprimento mundial de energia. O que se pode perceber é que você vai ter um acréscimo da parcela de participação do gás em relação ao petróleo, ou seja, o gás crescendo um pouco mais, mas, de qualquer forma, a suma das duas parcelas ainda representando mais de 50% de toda a energia que o mundo consome. Isso no horizonte de 30, 40 anos. Aí vem uma questão que eu sempre coloco, que no mundo de hoje, principalmente para a área da indústria, a área do comércio, a coisa mais difícil que você tem é de dizer, é de você prever o que será bom, que negócio será bom daqui a 20, 30 anos. Porque o avanço da tecnologia, as mudanças são de tal ordem, rápidas, que é muito difícil você dizer que uma coisa boa hoje vai ser boa amanhã. E, em relação ao setor de petróleo e gás, esse é um fato óbvio. Petróleo e gás continuaram sendo um negócio extremamente importante nesse horizonte de 30, 40 anos. Significa dizer que toda a cadeia que estiver vinculada a esse segmento terá essa importância. Aí a gente procura mostrar como é a posição da matriz energética no mundo e no Brasil. E o que você percebe é que, no caso do Brasil, o setor de petróleo e gás tem uma presença aí de mais de 50%, no mundo nem tanto, mas com uma posição de carvão no mundo muito alta. E, do lado do Brasil, uma coisa extremamente positiva, que é a geração hídrica. Hidroelétrica tem uma geração renovável e que tem uma parcela de participação muito boa, mostrando que a matriz brasileira é uma matriz bastante limpa e extremamente estável e muito importante para o efeito da estabilidade, vamos dizer assim, ambiental. E aí é um dado que eu acho que é interessante também mostrar. É como é que se posicionam as reservas mundiais de petróleo na situação de hoje. Evidentemente, você tem uma posição de Arábia Saudita, a Rússia, etc., numa situação extremamente forte. E você tem um Brasil lá, sei lá, décimo em alguma coisa, lugar, mas na situação com algo como as reservas conhecidas hoje, a ordem de 15 bilhões de bairros. Mas, quando você compara, ou quando você adiciona, ou quando você propõe adicionar a parcela de participação, que a área do pré-sal, principalmente naquilo que já é conhecido, em relação ao que existe hoje, o Brasil vai para uma posição extremamente forte. Nós vamos para... Veja, eu insisto só com aquilo que já foi descoberto. Lembrando que somente 20, já foi dito aqui, somente 27% da área do pré-sal foram licitadas, provocando esse tipo de perspectiva de reserva, quase com certeza que vai acontecer da ordem de 30, 35 bilhões de bairros adicionais, que somada com os 15 que a gente tem hoje, vai para os 50, colocando o Brasil provavelmente aí no sétimo, oitavo lugar no mundo em relação às grandes reservas de petróleo mundial. Ou seja, o Brasil passa a ser um participante, um ator importante no cenário mundial de petróleo, dentro daquele contexto que o petróleo continua sendo uma coisa extremamente importante nesse horizonte de 20, 30 anos na frente. Aí um outro dado que, às vezes, muitas pessoas não se dão conta, que é o que o mundo produz hoje de petróleo. É algo, um número redondo, algo em torno de 85 milhões de barris de petróleo por dia. A grande questão que a indústria de petróleo enfrenta no mundo é, além da produção nova que você tem que acrescentar para você atender ao aumento da demanda em função da melhoria de qualidade da vida, que está diretamente associada ao consumo de energia, no caso da China, Índia, etc., países de grande população, mas ainda de baixa participação no que dizia, respeito à qualidade de vida, além de que você tem que acrescentar em termos de nova produção, a maior parcela que você tem que acrescentar é em relação àquilo que decresce anualmente em função da redução da produtividade dos campos de petróleo. Você tem uma queda aproximada da ordem entre 7% e 10%, dependendo do campo, anualmente em termos de produção. Quando você faz isso, quando você faz essa conta nesse horizonte de 20, 30 anos, o que você percebe é que você teria que acrescentar algo como 60, 70 bilhões, perdão, 60, 70 milhões de barris adicionais por dia de produção para você manter a situação atual. Ou seja, o que você tem que acrescentar em termos de novas descobertas ou em termos de nova produção é muito mais em função daquilo que você tem de decréscimo natural do que aquilo que você tem de decréscimo pelo aumento do consumo. Isso representa, mais ou menos, só para dar uma ideia, algo como que você tem umas 7 ou 8 Arábia Sauditas, que é o maior produtor mundial de petróleo. Isso, em termos práticos, é quase que inviável. É extremamente difícil que você consiga ter novas descobertas que acrescentem 7 ou 8 Arábia Saudita nesse horizonte de 20, 30 anos. O que leva a você concluir, e o que as empresas de petróleo estão fazendo, que o grande investimento que elas estão fazendo é na melhoria do processo de recuperação. E a melhoria do processo de recuperação, no sentido de que você, não sei se vocês têm a noção exata, mas, normalmente, você não tira mais do que 30, 35% do petróleo que você descobre. Significa dizer que aproximadamente dois terços do petróleo que você descobre fica lá no local onde ele foi descoberto. Se você conseguir melhorar os índices de recuperação, você tem toda uma infraestrutura, toda uma logística pronta, isso é extremamente importante. Agora, o dado, não digo negativo, mas o dado ao contrário, que vem explicar um pouco do que eu vou dizer aí na frente, é que esse processo de aumento de recuperação, ele é um processo caro. Aos valores de hoje, nenhuma empresa de petróleo investiria em aumento do processo de recuperação de petróleo, dos campos, se o petróleo decrescer abaixo do nível de 75, 80 dólares. Isso é mais ou menos uma espécie de um flow, um chão para o preço do petróleo. O preço do petróleo cai, se cair abaixo disso, as empresas deixam de investir, a produção cai, há falta, evidentemente, os preços voltam a subir. Qual é o trend, qual é a tendência futura, a nível de perspectiva de preços de petróleo? E a colocação básica é que, em função desse fato que eu mencionei, você tem uma tendência que é pouco provável que o preço do petróleo caia por conta do fato que eu mencionei. A tendência é que ele sofra algum tipo de acréscimo e deva prevalecer nesse horizonte de 20, 30 anos, nessa faixa de 100 a 150 dólares por barril, que faz com que essa coisa se torne econômica. E agora eu entro no Pé-Sal. Aí vem um pouquinho de história, que é interessante, mas procura mostrar um pouco de como é que essa coisa apareceu. Eu fui mencionado aqui, eu vivi a Petrobras por mais de 30 anos, e desde a década de 70, já havia lá nos geólogos essa questão do pré-sal. Era uma coisa mencionada, evidentemente, na época não se tinha tecnologia adequada para se chegar lá, mas havia, por parte dos geólogos, toda já uma conjectura de que isso era uma coisa viável. Vou procurar mostrar para vocês uma coisa que acho que é sabido, que os geólogos e os geofísicos, a teoria deles é que a Terra, o planeta Terra, era um complexo só, em termos de Terra, e que, ao longo dos anos, eles foram sofrendo os dobramentos. Vamos colocar aí, e, por favor, se vão passando devagarzinho, isso era mais ou menos o que eram as placas há cerca de 160 milhões de anos. Vocês percebem, entre a África e a América do Sul, começa a haver ali uma certa rachadura, aí há 130 milhões de anos, essa rachadura vai aumentando. O que leva a uma conclusão que é muito interessante e que os geólogos se basearam, que, na medida que foi havendo esse tipo de separação, toda a corrente que saía, seja da América do Sul, seja da África, ela desaguava, levando matéria orgânica exatamente para essa faixa que o Ismapa está procurando mostrar aí, e que foi fazendo esse depósito de matéria orgânica. Vai passando. Olha, você já vê que aí os continentes já estão separados, 70 milhões, e que entre os dois países, perdão, entre os dois continentes, se formaram essa formação geológica chamada de pré-sal. E aí vem um dado que é interessante, que é outra colocação que os geólogos fazem, que, para mim, tem uma lógica muito grande, que a bacia de campos, ou seja, o que nós conhecíamos da bacia de campos, do pós-sal, a origem dele foi vazamento de óleo que aconteceu no pré-sal. Quer dizer, algumas fraturas que fizeram, que aconteceram por movimentos tectônicos ao longo desses milhares de anos, fez com que houvesse certas rachaduras e o petróleo vazasse da área do pré-sal para o pós-sal, formando a bacia de campos, que é o que nós exploramos durante 20, 30 anos. E um dado interessante, que vem corroborar um pouco dessa colocação que os geólogos fazem, é que o óleo da bacia de campos, ele é um pouco mais pesado do que o óleo do pré-sal, por razão muito simples. E a natureza é sábia. O óleo do pré-sal, quando ele vazava, ele era um óleo relativamente leve, e as bactérias existentes na região onde você tinha oxigênio, exatamente na região do pré-sal, ela comia a fração leve do petróleo e deixava a fração pesada, levando a que o óleo do pré-sal fosse um pouco mais pesado do que o óleo do pré-sal. Os exemplos típicos é você ter roncador, você tem o roncador na faixa de 19, 20 graus da PI, quando você está lá na faixa do pré-sal, você vai para a faixa dos 28, 30 PI, mostrando exatamente a diferença de qualidade. Marlin, mesma coisa, Marlin é um roncador muito parecido, mesma coisa, mostrando exatamente essa diferença que a geologia e o tempo. a natureza, por si só, ela é uma refinaria, ela vai ao longo do tempo fazendo exatamente esse processo de separação. E aí vem o que nós chamamos que é a picanha do pré-sal. Ela é uma formação que começa lá no Espírito Santo, vai até Santa Catarina, tem algo como 800 quilômetros de comprimento, tem larguras aí na faixa de 200 quilômetros, e a espessura é variável, mas, incrivelmente, tem áreas com espessura até de 800 metros. Vocês imaginem o potencial de armazenamento que essa região pode ter. E aqui foi mencionado que em determinados postos a produtividade é tão grande em função do volume de petróleo acumulado, lembrando que somente 27% foram já licitados, mais que a produtividade por poço chega a 35 mil barris por dia. E o detalhe interessante é que esses 35 mil barris por dia, a limitação não é decorrente do poço, do campo, é decorrente muito mais do equipamento que não tem capacidade para ter uma produção maior. Ou seja, em vários casos não se sabe qual seria o limite de capacidade de produção por poço nessa área exatamente em função disso. Só para dar uma ideia para vocês, o campo de Carmópolis de Sergipe ele tem mais de mil poços e produz 32, 33 mil barris por dia. Emprega, não sei bem lá, mas duas, três mil pessoas. Um poço da bacia de óleo do campo de Tupi ele produz mais que o campo todo de Carmópolis. Então, realmente mostra uma coisa que é incrível. Eu me recordo na época que o presidente que está aqui do meu lado, nós vivemos uma época da Petrobras difícil para caramba, que nós importávamos 80% do petróleo que nós consumíamos. Eu me recordo de visitar um campo lá de Gavar, na Arábia Saudita, que tinha um poço lá que produzia 90 mil barris e eu ficava bapando de inveja de que de um dia o Brasil pudesse ter algo parecido. E hoje nós não estamos muito longe disso. É claro que lá na Arábia Saudita você brinca que quando você planta cenoura, na hora que você tira a cenoura, vem um óleo atrás. Tão raso que ele está. Mas a questão da produtividade ela é de tal ordem que nós estamos em uma situação extremamente favorável e confortável em termos da perspectiva futura. Aí procura, já foi demonstrado também, quais são os blocos. Que quantidade de blocos já foram alheioados, vários deles, mas eu insisto, somente 27% dos blocos do pré-sal já foram alheioados, faltando a mais do que 60% e traduzindo naquele porte de reservas da ordem de 50 bilhões de, perdão, de 35 bilhões de baís que possivelmente estariam disponíveis nessa área da descoberta. Mostrando o tamanho do potencial dessa região. Também já foi mostrado isso procurando trazer para vocês aqui de São Paulo a importância, porque até agora a gente se falava muito na área da Bacia de Campos e do Rio de Janeiro, que se tornou um hub em termos de petróleo. Mas a perspectiva futura, o grosso do pré-sal está mais na região sul, na região da Bacia de Santos. Ou seja, quando nós falarmos em 2020, 2030, a perspectiva de produção em grande escala vai estar exatamente nessa área. Ou seja, São Paulo vai se tornar realmente um, talvez, se não o maior, mas um dos grandes produtores de petróleo no Brasil em função exatamente dessa grande área que está aqui presente. E aí eu procuro colocar alguns desafios. Como tornar disponível, palpável, vamos dizer assim, essa grande descoberta? Aí a gente coloca alguns desafios de equacionamento regulatório, equacionamento financeiro, o equacionamento tecnológico, o equacionamento de recursos humanos e o equacionamento logístico. São itens extremamente importantes, que já foi dito aqui, nada impede que você tenha produção no pré-sal. Mas você pode melhorar substancialmente as características dessa produção, seja no aspecto, vamos dizer assim, da eficiência, da economia, seja no aspecto da segurança, na medida que você melhora a varia desses itens. Vamos olhar um pouco de cada um deles. Em relação à parte regulatória, está aqui a ANP, e nós temos enfrentado problemas. Essa questão aí do modelo de partilho, o modelo de concessão, o pré-salto está todo dentro do modelo de partilha. Esse modelo de partilha ainda está em discussão em relação aos royalties. Está para ser decidido, mas não foi ainda. Essa questão do royalties também envolve a própria questão do modelo do pós-sal, não porque vários estados pleiteiam que a distribuição seja já sobre os contratos já feitos, o que os estados produtores entendem que é uma quebra de paradigma, quebra de contrato, enfim. Essa é uma área que ainda preocupa. As empresas de petróleo, elas, quando fazem o seu investimento, elas estão pensando em termos de 20 anos na frente. Então, é fundamental para elas que haja uma garantia, haja uma sustentabilidade em relação às regras, aos marcos. E isso é a regra do jogo. E isso, para eles, é fundamental. Porque nós estamos falando em alguns centenas de bilhões de dólares de investimento e ninguém vai botar dinheiro se não tiver certeza que, efetivamente, essa coisa, quando começar a produzir, vai valer aquele que foi combinado e não vai haver alteração. Então, esse sempre é e será um fator preocupante, principalmente porquanto nós temos introduzido uma série de variáveis que tornam esse modelo cada vez mais difícil. Em relação ao equacionamento financeiro, há um dado conhecido na indústria de petróleo que, quando você tem um petróleo descoberto, para você torná-lo, vamos dizer assim, para você produzir, você tem que investir na faixa de 15 dólares o barril. Então, se nós estamos falando em algo como 40, 50 bilhões de barris, nós estamos falando em algo com mais de 500 bilhões de dólares de investimento. Esse é um número absurdamente gigantesco. Nós, brasileiros, não temos esse recurso. Nós precisamos de ter, vamos dizer assim, condições de atrair investimentos externos para que associações feitas aqui façam com que essa coisa aconteça. Então, esse é um dado muito importante da demanda de recursos necessário para que essa coisa seja viabilizada. E aí vem a questão do equacionamento tecnológico. Em termos de tecnologia, eu insisto, já foi dito aqui também, a tecnologia disponível é factível você produzir com a tecnologia que você dispõe. Mas, se você melhorar a tecnologia, isso vai ser feito, que está sendo feito, todas as empresas estão investindo nisso, você melhora o aspecto de segurança e você melhora o aspecto de eficiência. Caem os custos. Então, é fundamental que esses itens aí sejam considerados e que estão sendo considerados de forma tal que, em um determinado horizonte, você tenha uma tecnologia mais eficiente, mais segura nesse segmento. Já foi dito aqui que você está a 300 e tantos quilômetros da costa, 7 mil metros de profundidade, com camada de sal de 2 mil metros. Então, é um lado complicado, tem que ser muito bem equacionado e muito bem gerenciado. Aí vem outra coisa que eu acho que é um desafio incrível, que é o desafio de recurso humano. A demanda de recurso humano é um dado gigantescamente importante e isso, com certeza, pode ser um limitante. Quer dizer, o que se precisa de quantidade de gente, mão de obra, para que esse potencial possa ser desenvolvido, é fantasticamente grande. E aí vem um outro dado que eu acho que é muito importante e, às vezes, nós não nos damos conta dessa importância, que não é só a questão do número, nós precisamos de qualidade. Quem mexe nessa área tem que ter uma qualificação, porque o risco é muito grande. então se trabalha praticamente com risco zero. Para você trabalhar com risco zero, você tem que ter gente de altíssima qualificação para que os erros não possam ser cometidos. Então é fundamental se pensar, quer dizer, as nossas universidades, as escolas, o SENAI, enfim, todos os órgãos onde você promove desenvolvimento de qualificação humana e tenha uma atenção redobrada e ponha bastante recursos e capacitação para que isso venha acontecer. Está havendo uma demanda de pessoas que querem vir para o Brasil especialistas nessa área crescente em função exatamente que lá fora você está com a área bastante esvaziada e aqui você está com a área bastante aquecida. Então há uma demanda muito forte. Aí a gente procura mostrar exatamente o acréscimo de pedidos de permanência de trabalho no Brasil de pessoas vinculadas a essa área e muita gente na área de alta qualificação. É onde você vai ter uma grande demanda em função dos centros de tecnologias, enfim, de tudo que está sendo feito nesse segmento no sentido de melhorar as características das pessoas que atuam nessa área. É equacionamento de logística. Outro dado também que eu acho que é extremamente importante. Nós estamos falando em plataformas, em locais de produção que em determinadas circunstâncias estão mais de 350 quilômetros cerca de 350 quilômetros da costa. Então você pega, por exemplo, os helicópteros, eles não têm autonomia para ir e voltar. Então, o movimento de gente que você tem que fazer levando e trazendo, a parte de recursos, a parte de hospital, de atendimento das pessoas, é uma coisa realmente impressionante. Então, está se pensando, tem que se desenvolver o novo processo de logística para atender a essa demanda e que você tem dois fatores básicos. De um lado, você tem que provocar um aumento da automação. O ideal seria você ter plataformas quase que 100% automáticas, ou seja, que elas não demandassem gente. E a outra coisa e o outro lado da história seria você ter o que nós chamamos de ilhas artificiais. Você ter, no meio do caminho, vamos dizer assim, a 200 quilômetros da costa, você ter determinadas, construir determinados segmentos que fossem verdadeiras ilhas, onde você tivesse todo esse tipo de suporte, seja para os helicópteros, seja para a parte hospitalar, seja para a parte de hotel, seja para a parte de equipamento, seja para a parte de combustível, no sentido de você dar atendimento a essa demanda que você vai ter a esse horizonte. é uma coisa realmente incrivelmente demandante e de altíssimo custo. Então, há necessidade de se investir pesadamente nesse equacionamento de logística, está se pensando, várias ideias já foram consideradas, mas o fato determinante é que o sistema atual não atende a esse sistema futuro. Alguma, não atende no que diz respeito a uma lógica, a uma eficiência, a um custo mais baixo. Haja visto o caso dos helicópteros e está sendo trabalhado para você aumentar o tamanho dos helicópteros porque eles não têm condições de ir voltar carregando a quantidade de gente que teria que carregar. Então, uma série de coisas vão ter que ser feitas no sentido de melhorar esse equacionamento logístico. E aí, vem a questão, já foi mencionada aqui também, a questão da produção de petróleo no Brasil. A perspectiva é que nesse horizonte de 2013 até 2020, nós mais do que dobramos a produção de petróleo. Ou seja, hoje nós estamos produzindo a ordem de 2 milhões de baís por dia, em 2020 vamos estar produzindo 4,2 milhões de baís, sendo que a metade dessa produção, mais da metade dessa produção, lá em 2020, já seria originária do pré-sal. E aí, vem um dado que eu acho que vale a pena também mencionar, que o óleo do pré-sal, ele é muito melhor que o óleo do pós-sal. Para vocês que tenham uma ideia, nessa área de abastecimento, o Brasil operando com o óleo do pós-sal, basicamente, Marlin e Roncador, nós tínhamos que nos importar, em função das características das nossas refinarias, nós tínhamos que nos importar óleo leve, seja de Nigéria, seja de Angola, ou seja do norte da África, petróleo leve para blendar com os óleos pesados nossos para processar nas refinarias. Basta lembrar que as refinarias que foram consideradas, as tais refinarias premiums, que eram para processar petróleo pesado, tinham uma tecnologia também desenvolvida dentro da própria Petrobras, que foi uma coisa muito bem feita, lá na década de 70, 80, o presidente OEC aqui foi um dos líderes desse processo, o Brasil produzia muita fração pesada, nós criamos um programa de fundo barril que desenvolveu uma tecnologia toda de você quer criar cargas pesadas para produzir produtos leves, então a Petrobras se tornou líder, então essas refinarias foram dimensionadas para processar petróleo pesado. Por vir de consequências, era um processamento muito mais complexo, muito mais caro. Com a descoberta do pré-sal, o blend do pré-sal com esses óleos pesados praticamente evita esse fato, então poderia tornar muito mais barato, pego o caso da FNA em Pernambuco, você fala aí em algo com 20 bilhões, seguramente um terço, um quarto do preço do investimento você conseguiria fazer uma refinaria blendando o óleo pesado com o óleo leve, porque você já tem o óleo leve hoje, você não precisa mais importá-lo. Mas o fato é que o grosso do acréscimo do petróleo do Amantê vai ser de óleo leve. Isso dá uma perspectiva extremamente positiva, não só no que diz respeito ao processamento interno, mas também quanto ao valor do produto que vai ser exportado no antecedente para exportação. E aí vem um dado que pouca gente também tem noção. Quer dizer, a Petrobras vai produzir em torno de 4 milhões de 200 mil barris. Mas as empresas associadas com a Petrobras vão estar produzindo nessa mesma ocasião em torno de 1 milhão e 500 mil barris. Ou seja, a produção total do Brasil vai ser em torno de 5 milhões em 700. 4, 200 Petrobras e 1, 500 dessas empresas. Você pega o caso, por exemplo, da BG, a maior produção no mundo dela vai ser dentro do Brasil. A BG vai estar produzindo. Aí em 2020, se não me engano, o número que está lá está em torno de 300 mil barris. Ela vai chegar a produzir 600 mil barris mais adiante. Ou seja, vai ser um grande produtor mundial dentro do Brasil porque ele é um grande sócio da Petrobras. Mas o dado interessante é a quantidade de empresas que estão co-participando do processo de desenvolvimento do ProSalt. Tem empresas de toda a natureza, da China, da Índia, qualquer lugar que você pensar aí tem empresa participando que vai ter produção. Essa questão dos outros, quer dizer, aquela parcela dos outros que são cerca de cento e pouco no país, como é que está distribuída? E aí a questão dos investimentos que foram mencionados também aqui, que são investimentos pesadíssimos, dos centos e sessenta e tantos bilhões de dólares, cento e setenta e tantos bilhões na área de EP, procurando mostrar realmente o grande foco que você tem em termos de desenvolver a produção e esse potencial que está aí. E aí eu vou passar um pouco rápido porque é mostrar a demanda de equipamentos que você vai precisar, a parte de infraestrutura, a quantidade de equipamentos, é um negócio colossal, sondas, a quantidade de material que você vai precisar, ou seja, a indústria brasileira vai ter que se adaptar a uma condição extremamente desafiante porque ela vai ter mercado, é um mercado, como eu digo, daqui a 20 anos vai estar em muito boa situação, então tem que ter gente, tem que ter qualificação, tem que ter capacidade financeira, e aí um dado que para vocês paulistas que eu acho que é extremamente importante, como foi dito já, essa Baixada Santista ela vai ser um Macaé em duplo, quer dizer, quem conheceu o Macaé como era antes e como é depois não tem ideia do que vai ser essa região aqui da Baixada Santista quando realmente esse segmento ele se tiver em plena capacidade. é uma demanda incrível de tudo quanto é tipo de bem, de gente, de infraestrutura, de segurança, é um negócio impressionante. Então a Baixada Santista vai ter uma posição extremamente forte dentro do segmento de petróleo aqui no Brasil nesse horizonte futuro. E aí eu procuro mostrar, quer dizer, já foi dito aqui também, a situação de hoje e a perspectiva futura, o que a Petrobras está pretendendo, quer dizer, olha a ponte que está para ser feita e olha o parque que a Petrobras está construindo aqui nessa região da Baixada Santista, vai ser realmente um hub aí espetacular em termos de gente, em termos de qualificação, em termos de desenvolvimento. E aí eu procuro fazer uma comparação para mostrar para vocês uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. A ilha do governador se tornou, ou está se tornando um hub mundial de tecnologia. Mais de 200 empresas estão se instalando ou se propõem se instalar na ilha do governador para desenvolver tecnologia. E o detalhe, e aí menciono aí as várias empresas. Eu cito, você pega a Halliburton, você pega a casa da GE, a GE está investindo 500 milhões de dólares no centro de tecnologia, vai ser um dos maiores centro de tecnologia da GE no mundo. Ela quer desenvolver todos os equipamentos aqui. E um detalhe interessante, eu diria até uma declaração do presidente da GE mundial no Brasil. Ela vai produzir o que existe mais avançado equipamento da GE no mundo em condições de competitividade em qualquer lugar do mundo produzindo aqui no Brasil. Isso é uma pretensão que quase todas as empresas têm que estão se instalando. E eu chamo a atenção no detalhe que as empresas que estão se instalando não são só empresas do setor de petróleo. Tem empresas na área de alimentos, tem empresas na área de vários tipos de produtos, ou seja, vai ser realmente um centro de desenvolvimento de tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, o número que está se falando lá é de 2.500 PHDs e mais, três ou quatro vezes mais mestres que vão, que vai ser demandado naquela região. Isso mostra como que o setor de petróleo pode puxar o desenvolvimento de um segmento desse e que tem, vamos dizer assim, uma extrapolação para vários outros segmentos. Aí procura mostrar as empresas que estão se instalando lá, realmente, empresas Churum BG, Asimens, empresas Baker, Hilgers, empresas gigantescas, todas as empresas grandes estão se instalando lá. Vamos em frente. E aí vem uma conclusão que eu acho que é extremamente importante. Esse pré-sal, ele é um projeto estratégico, não é só para o Brasil, não, para o mundo, em função daquilo que foi mostrado, que o petróleo tem um fator determinante a nível da perspectiva lá para 2040, 2050, e considerando que o grosso do petróleo hoje produzido no Oriente Médio, ele tem toda uma condição política extremamente complicada em função lá da circunstância onde ele é produzido. E aqui no Brasil, no Atlântico Sul, você não tem nenhum desse tipo de problema. Então, essa é uma área estratégica, eu vivi essa área extremamente durante mais de 20 anos. E a importância disso para os países europeus, para a China, para o Japão, os Estados Unidos agora menos em função aí do avanço que eles estão tendo lá no Shell Gas, mas, de qualquer forma, é a comporta mais importante que existe no mundo. Então, esse é um projeto extremamente importante. O tempo de desenvolvimento dele é na faixa de 20, 25 anos, não antes disso. Então, nós brasileiros temos que ter muita atenção para isso, temos que ter uma regulamentação que seja, vamos dizer assim, consistente, duradoura, que faça com que as empresas acreditem que vai acontecer tudo aquilo que foi combinado para trazer recursos, porque nós brasileiros não podemos perder essa oportunidade. Se você pegar um período de 2030 a 2050, como é que vai estar o mundo? O mundo vai ter excesso de população. Quer dizer, hoje nós estamos em termos de 6, 6,5 bilhões de pessoas. A expectativa é que em 2050 nós estaríamos com 9,5 bilhões de pessoas. Os especialistas dizem que o planeta não comporta essa quantidade de gente. Você tem uma escassez de energia no mundo e você vai ter uma escassez de grãos. E a situação do Brasil é exatamente uma situação oposta. O Brasil, em 2050, nós vamos ter uma população da ordem de 230 milhões de habitantes. É menos do que os Estados Unidos têm hoje. É menor que a população americana hoje. Vamos ter uma grande produção de energia em função de tudo isso que nós estamos comentando e vamos ter uma grande produção de grãos. A parte agrícola do Brasil também é extremamente rica. Então, nós vamos estar em uma situação incrivelmente melhor do que o resto do mundo. Eu comento que é capaz de nós ter que construir um muro para não deixar todo mundo ter que vir para cá. Porque, em função do que vai acontecer no resto do mundo e em função do que vai acontecer aqui no Brasil, a nossa situação realmente é uma situação extremamente favorável. Isso significa dizer que o Brasil é o país da vez. Nós não podemos perder essa oportunidade. É isso que eu ia trazer para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.